Acaba de chegar, gente, uma quadrilha que aplicava golpes do bilhete premiado em Dourados foi presa pela polícia na cidade de Rolândia, no Paraná. Parte do dinheiro roubado das vítimas através do golpe foi encontrado com os criminosos. Vamos para Dourados, então, ter mais informações? João Rocha. Olá, Rodrigão. É isso mesmo, o velho golpe do bilhete premiado que aconteceu nesta terça-feira aqui no município de Dourados. Um casal se aproximou da vítima, um homem de 51 anos de idade, dizendo que estava com o bilhete premiado no valor de R$ 1 milhão e que estariam vendendo por R$ 200 mil. O casal de criminosos conseguiu convencer a vítima a entregar R$ 100 mil. O dinheiro foi retirado de uma agência bancária da cidade e, após o saque, os criminosos pediram para a vítima um documento. Quando a vítima foi buscar esse documento, eles fugiram do local. A prisão da quadrilha só foi possível graças à ação conjunta entre agentes do SIG, o Serviço de Investigações Gerais aqui de Dourados, da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Civil lá do estado do Paraná. Eles foram presos na BR-369, no quilômetro 177, já no município de Rolândia, no Paraná. Com eles, os policiais conseguiram recuperar parte do dinheiro que eles conseguiram com o golpe e também joias e um aparelho eletrônico comprados com esse dinheiro. É com você, Rodrigão. Obrigado, João. Para mais informações, destaque no nosso site, diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.